Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse organizador aqui, ó, de materiais que é feito com caixinha de leite longa-vida. Oi, gente! Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra trazer uma dica bem simplesinha, bem básica de organização, né? Vocês podem aproveitar esse tempo que tá em casa pra dar uma organizada maior nas coisas das crianças. E eu percebi que a caixinha deles de material escolar, né? De material de pintura, de desenho, tava muito bagunçado. Falei, poxa, não tá dando. Preciso organizar isso aqui melhor. E aí o que eu pensei em fazer? Ou aproveitar latinhas que eu já tinha em casa, né? Ou alguns copos vazios. Ou então fazer uma caixinha quadradinha. E por que fazer uma caixa quadrada pra organizar as coisas das crianças em vez de utilizar uma lata, né? Que já existe, só que é redonda. Porque o quadrado é mais fácil na hora de organizar. Então, por exemplo, você tem essa caixinha aqui. Depois, quando você tiver uma outra caixa, você coloca a outra do lado, a outra do lado. E vai ficando tudo organizadinho até dentro de gavetas. Então, por isso que eu gosto de organizadores quadrados. E vou ensinar vocês a fazerem isso aqui. O que vocês vão precisar pra fazer este organizador? Bom, primeiro vocês vão precisar de uma lata, de uma caixa, né? De longa-vida. Pode ser leite, pode ser água de coco, enfim, suco. O que vocês tiverem em casa. Vocês vão precisar de uma faca ou de um estilete, né? Uma faca que tenha uma boa serrinha ou um estilete. Uma tesourinha, que também corte bem. E uma cola quente. Então, vamos começar, tá bom? Eu fiz deste tamanho aqui a minha caixinha. E ela funcionou super bem. Ela guarda bem canetas. Ela também cabe dentro de gaveta. Se eu quiser colocar, por exemplo, dentro de uma gaveta pra guardar alguma coisa. Então, eu pego a caixa, né? Cada caixa dá uma caixinha dessas. Só pra você saber. Então, vamos lá. Essa caixa aqui, eu vou fazer uma caixinha mais ou menos do tamanho dessa minha outra. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui. E corto com a faca ou com o estilete. Pronto. Fiz o corte. Na verdade, se você olhar, praticamente a caixinha tá pronta, né? É só você colocar o material aqui dentro. Agora, se você começar a colocar o material aqui dentro, ela não tem muito suporte, ó, aqui em cima. Ela vai começar a se deformar. Então, a minha dica é fazer um reforço aqui na parte de cima da caixa. Como é que você faz esse reforço? Você pega esta mesma caixa aqui, o resto que sobrou dela. E você corta mais ou menos 3 centímetros de... Uma faixa de 3 centímetros da caixa. 3 centímetros, 3 dedos. Mais ou menos isso. Pronto. Feito este corte aqui, ó. O que você tem? Você tem uma faixa comprida, né? Inteira. Você não vai conseguir fazer o reforço utilizando essa faixa inteirinha. Então, eu sugiro você pegar e cortar essa faixa em 4 tamanhos menores, justamente onde já estão as marcas, tá? Já onde tá a marca da própria faixa, você corta. Feito isso, você dá uma olhadinha, né? Nos 4 pedaços. Coloca um em cima do outro. E vê se tem algum que tá muito maior que o outro, né? Pra não ficar desequilibrado. Porque, às vezes, na hora de cortar, a gente corta meio mal. E eu vi que esse aqui, ó. Ele tá com uma falhazinha aqui do lado. Eu vou deixar ele retinho. Os outros, eu também vou dar um acabamentinho melhor aqui, na parte que vai ficar do lado de fora. Só pra ficar mais bonitinho. Vou tirar a rebarba, né? Que tem alguns que estão com um pouquinho de rebarba. Feito isso, o que eu faço? Eu pego cada um desses quadradinhos e dobro no meio. Faço uma marcaçãozinha de dobra bem no meio. Dobradinho bem no meio. Bem no meio. Faço a marcação. Faço isso com todos eles. Pronto. Todos dobradinhos, cortadinhos aqui. Eu vou prendê-los aqui na parte de cima, né? Da minha caixinha. Antes, eu vou dar uma emparelhada na caixinha também, ó. Como vocês podem ver, tem algumas rebarbas e ela tá meio tortinha também, ó. Tá vendo aqui atrás? Um pouco torto. Então, a gente vai deixar aparelho, né? Agora que ela tá mais fácil de cortar, a gente emparelha. Opa! Acabei de ver que saiu uma aguinha aqui da minha caixa. Eu tava suja. Peraí. Eu lavei e não lavei de não deixei secar. Peraí, que eu vou lá pegar um pano pra secar isso. Erros de gravação, gente. Normal. Quando a gente faz vídeo em casa, né? Sem nenhum preparo. No meio da quarentena, dá isso. Feito isso, deixamos a nossa caixa aqui. E pegamos cada um desses lados e vamos colar aqui, ó. Para fazer o reforço da parte de cima. Minha dica é sempre começar colando a parte de dentro, colocando cola aqui na parte de dentro. Ou colocando cola nesse lado aqui e aplicando na parte de dentro. Pra depois aplicar cola nessa parte aqui e colar a parte de fora. Aí fica mais fácil. Pego um. Aplico a cola quente. Coloco o primeiro dentro. Ó. Colei dentro. Feito isso, eu vou colar a parte de fora. Pronto, gente. Ó. Caixinha tá pronta, tá? O que que dá pra fazer agora? Só colocar as coisas que vocês precisarem, né? Dentro e organizar o material. Mas a minha dica é o seguinte. Se vocês quiserem utilizar ela única, né? Como eu utilizei aqui isso pra colocar algumas coisas dentro. Você pode forrar essa caixinha com algum tecido. Ou com algum papel bonitinho. Papel contáctico, um plástico. Pra que ela fique bonitinha. Outra dica muito legal. É em vez de você fazer uma caixinha organizadora alta como essa. É você fazer ela mais ou menos na metade dessa altura. E fazer várias. Fazer umas 12, por exemplo. E aí você coloca uma do lado da outra. Você cola elas uma na outra. E você faz o que? Você faz uma colmeia pra colocar dentro de gaveta. E poder organizar, então, algumas coisas, né? Que você guarda em gaveta. Como, por exemplo, calcinha, cueca, bijuteria, maquiagem. Então ela é ótima. Porque como ela é quadrada, uma encaixa na outra, né? Imagina o seguinte aqui. Imagina essa encaixada nessa. Uma outra encaixada aqui. Todas do mesmo tamanho. Você consegue fazer uma colmeia que encaixa direitinho dentro de uma gaveta. Então eu gosto bastante de indicar esse modelinho aqui, em vez de lata. Porque justamente por ser quadrado, é mais fácil de organizar dentro das gavetas. Aí agora eu quero saber de vocês. Quem gosta dessas dicas aí de do it yourself? Algumas dicas de organização, de praticidade. Porque se vocês gostarem disso, dessas pequenas dicas, né? De organização. Do que a gente pode fazer em casa. Que dá pra todo mundo fazer. Ou de aproveitar material. Comentem aqui. Que eu vou produzir mais conteúdo sobre isso. Porque justamente reciclagem de material e organização. São dois temas que eu adoro. Que eu super me interesso. Então eu vou ter o maior prazer de produzir conteúdo sobre isso. E trazer pra vocês. E pra finalizar o vídeo. Deixa aqui um pedido. Quem gosta do canal Mocete de Mãe. Já deixa o like aqui. Compartilha esse vídeo. Inscreva-se no canal se não for inscrita ainda. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.